E... voltamos com mais gameplay de Total War Three Kingdoms. Bom, como eu disse, a gente vai fazer um cerco aqui nesse vídeo aqui e continuar nossa campanha. Simbora. Ai, ai, ai. Vamos se aproximar dos caras devagar aqui, mano. Cadê? Vamos lá. Eu não vou subir muralhas aqui, né? Não vale a pena subir muralha aqui. É uma estratégia que não vai funcionar. Eu acho que eu vou ficar só disparando no inimigo aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. Acho que aqui tá bom. Dá pra matar esses caras aqui desse lado aqui já. Crossbows. Vambora. Os demais vão lá pra frente, mano. É tão ruim matar os caras em cima da muralha. Será que eles têm estaca pra proteger? Não tem estaca. Vai dar pra gente invadir com tudo aqui. Vambora. Ninguém atirou no meu... Na minha... Na minha arma de cerco aqui. Os outros Total Wars mais antigos tinham cercos mais difíceis que o Three Kingdoms. O Three Kingdoms, ele peca em batalhas de cerco. Não é tão boa. É até... É visualmente maneira. Nas batalhas de cerco do Three Kingdoms. Mas... Nível de dificuldade não é... Opa! Abriu? Vamos invadir. Toma! Nossa, o Nibu é muito foda, cara. Não preciso nem... Nem pensar muito aqui. Deixa eu só mandar esses caras pra cá. Pronto. No centro da cidade tem lanceiros. A gente acaba com eles. Vou matar todo mundo aqui. Matar os proponentes da paz aqui. Nossa, não tem um lanceiro, cara. Que maravilha, galera. Quando não tem lanceiro, negócio... Eu fico tão feliz. Quando não tem lanceiro é tão bom que a gente pode só sair arregaçando os caras com o cavalo. Toma! Dama em área, cuzão. Vai acabar rápido isso aqui. Tem pouquíssimos inimigos aqui pra brigar com a gente. Por que que esses caras são... Ah, quebra de armadura. Beleza. Vem pra cá, Nibu. Mata esses caras aqui, Nibu. Aê! Nossa, Nibu é muito forte, cara. Mata aqui, Nibu. Os malucos de machado, você dá porrada. Tá faltando ainda, mano. Olha isso aqui, cara. Esses daqui tão... Tão segurando aqui. Nossos espadachim tão matando, mas os caras seguram. Tem oito vivos ainda. Pronto, morreu. Sete. Eles têm... Esses proponentes da paz só têm vida pra caramba só, né? Os caras são extremamente ignorantes. Deixa eu vir pra cá, pro centro, com os crossbows, atirar lá no meio. Acho que os cavalos conseguem até fazer um estrago aqui. Nossa, mas tá cheio de barricada, né? Bom vim aqui junto, né? Maluco, ninguém morreu, cara. Olha isso, galera. Falta dor. Esse é um cerco gigantescamente demorado, né? O cara tá correndo, hein, pressão minha? Tá correndo. Mata esse filha da mãe. Não, não é possível. Tá, Lubu, vem aqui. Vamos vir no centro da cidade aqui, porque não tá dando, não. Os caras não querem morrer, velho. Morreu aqui? Aqui morreu. Aqui foi. Vamos quebrar a barricada aqui, eu acho que a gente consegue. Acho que quebrar a barricada, a gente consegue. Aí, morreu aqui também. Morreu aqui também. Não tá atirando flecha lá no meio, porque tá muito longe. Nossa senhora, Lubu. Olha o tanto que o Lubu tá longe. Vou acelerar essa merda aqui. Acelera, 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 acelera. Acelera aqui. Quebrem aqui. 40% tá demorando muito. Quebra aqui, mulher. Quebra aqui também. Vai demorar muito, cara. Falta pouco pra quebrar. Lubu capturou aqui. Eu tô com medo de cair do cavalo. Esses caras são muito fortes, mano. Resistência a projetos 61%. Sai fora. Nas costas. Vai tomar. Nossa, o Lubu não chargeou. Porra, Lubu. Charge, maluco. Agora chargeou. De novo. De novo. De novo, de novo, de novo. Dá a volta. Toma. Pra cá. Lubu e sua Ferrari. Ah, acabou. GG. Caramba, esse... É sempre chato ter que vir até o centro da cidade. Quebrou uma barricada, mas não foi necessário. GG, galera. A gente precisa de uma armadura e de uma arma boa pra Zenjiwan não perder muita vida nas batalhas, cara. Ela sempre perde vida. Beleza. Agora a gente tem que desenvolver nossa economia. Olha isso. Mais comida, né? A gente tem que desenvolver nosso mercado, nossa indústria. Vou colocar pra fazer coisas aqui de indústria. Essa não pode ser uma província agrícola. Eu vou demolir isso aqui. Isso aqui, silo comunitário, eu vou deixar. Mas o resto eu vou meio que ir tirando. Bom, a gente tá crescendo, né? Tem uma emboscada bem aqui, galera. No meio do mato. Eu não sei se vale a pena lutar essa emboscada. Eu acho que é bom ficar na nossa aqui à toa. Não abusar do nosso inimigo aqui. Pra gente não ser atacado por ele e se ferrar, né? Deixa eu reduzir a alíquota aqui pra não ter revolta, né? Aqui em cima tá quase tendo revolta. A gente terminou o templo confuciano. Aqui vai ser uma província econômica, né? Aqui tem que ser uma província econômica. O foda é que tá muito... Eu vou isentar. Vou isentar de imposto. E eu acho que vai ficar tudo bem por um tempo. Porque tem turbantes amarelos aqui. Eles estão se preocupando com a criminosa, com a Zen Jiang. Mas eu preciso me preocupar com os inimigos que estão aqui. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Esse inimigo que tava aqui... Era o Zhang Liang. O Zhang Liang precisa ser destruído. Falta só isso aqui. Se eu tomar essa fazenda dele, ele morre, se eu não me engano. Falta só isso. Tomara que alguém mate ele ou eu mesmo derrote ele no próximo turno. Eu tô com medo de passar e dar merda aqui. Tomara que não dê merda. Vamos passar. Olha só. Fomos atacados. Bom. Eu acho que dá pra ganhar isso aqui fácil. Se a gente salvar o jogo rapidinho... Vamos salvar e vamos lutar contra esses caras aqui. A gente é igualmente poderoso. Vambora. Como é que a gente faz a defesa disso aqui? Eu acho que eu posso duelar com essa mulher aqui e ganhar dela. Aqui sem condições de duelar. Cara, tá bem dividido isso aqui, né? Não é possível. Eu acho que é bom vir pro centro e defender aqui. Não tem como fazer... Estratégia mirabolante aqui não. A gente vai perder. Eu acho que a melhor estratégia... Aqui por trás não tem como vir ninguém. Então tem que ser aqui. Aqui é o melhor lugar pra gente se defender. Ahn... Vamos lá. Já bota esses caras... Aqui não tem como defender. Aqui tem que ser aqui. Aí... Já bota aqui. Eu acho que dois aqui é o melhor, né? Dois aqui pra defender. Meter flechada. Dois aqui. Aham... Pra cá. Aham... Pra cá. Espadachinha aqui. No meio, cara. Como é que a gente vai fazer no meio? Acho que no meio só os lanceiros aqui, né? Mete os lanceiros aqui com defesa. Aqui fica esse maluco aqui no meio aqui também. Aqui não é ruim. Esse é um bom lugar pra defesa. E acho que aqui não tem muito o que fazer, né? Três pra cá. E três pra cá, mano. Esse cara aqui eu vou usar pra matar alguém. Ele tem um arco lendário. Esse cara mata muito. Eu preciso mirar em alguém. Ou nesse cara, ou nela. Acho que eu vou mirar naquele cara ali. Eu já... De começo, eu já vou usar esse arco aqui. E vou tentar sniper o cara. Você... Eu vou duelar com a mulher e ver se eu mato ela. Vamos ver. Não quer duelar, não quer duelar, não quer duelar, não quer duelar, não quer duelar. Não quer duelar, não quer duelar. Tá fora do alcance. Beleza. Talvez esse cara aqui queira duelar comigo. Vamos lá. Você, meu nobre. Flechada naquele maluco ali. Ele já deu algumas flechadas, não deu? Ele já deu uns tiros, se eu não me engano. Putz, eu tô acertando os outros aqui. Eu quero acertar o cara aqui, mano. Eu acho que eu tô tirando vida dele mesmo ou não acertando. Esse jogo, ele tem essa... Deu uma. Não, acho que eu não tô acertando não, velho. Jogo troll. Acerta o cara, mano. Acerta o cara, velho. Não acerta não. A mira do cara é horrível. O cara é cego. Não, tchau. Tchau. Já, já... Já deu merda aqui. Já não acertei ninguém. Vou embora. Cadê o maluco aqui? Acho que eu vou duelar com ele, então. Não quer duelar. Fora de alcance. É, ele consegue duelar comigo. Os outros não querem duelar comigo. Tão com medinho. Esses caras tão com medinho. Tão com medinho de mim. Tão com medinho de duelar. Vamos lá. Duelho. Pronto. Um a gente já vai duelar e a gente vai matar. Provavelmente a gente vai matar ele. O Nour de um é bem forte. Não vai sobrar muita coisa, não. Nossa, que duelo estranho. Ah lá, mano. O duelo... Ah, saíram, desceram do cavalo os dois. O duelo começou de um jeito esquisito, né? Vamos usar um especial aqui nele logo. Já tá perdendo o vidro, cuzão. Vamos meter flechadas aqui na frente. Cadê as unidades do cara? Tão dando a volta por aqui. Ok. Ah, eles podem nos acertar pelas costas. Isso é um problema. Acho que é o único problema desse... Desse... Embate aqui dos caras. Eu vou usar esse general aqui pra dar umas porradas. Esses foras da lei aqui. E depois eu vou dar uma volta aqui com ele. Nossa, mas ele não chargeou com o cavalo. Tu é um merda, cara. O cavalo do cara não é bom pra poder fazer aqueles charges que dão dano nos inimigos. Ah, agora deu dano. Vamos sair daqui pra gente não tomar um charge. O cara tá duelando ali, vai tomar dano. Esse personagem aqui é muito bom pra duelar. O Lúdio... Todo campeão é bom pra duelar. Vamos passar pra cá pra não quebrar ali a defesa. Cadê? Sobe no cavalo, doido. Sobe no cavalo. Aí. Vamos lá, vamos cair na porrada aqui, mano. Vai dar? Ó, os caras dando a volta aqui. Tudo burro. Que volta mais estúpida é essa que vocês estão dando, cara? Vamos vir pra cá pra gente meter flechada neles. Mua Jun, charge aqui. Charge aqui também. Pronto. Fizemos todo mundo fugir já. Dá pra duelar com mais um. Dá pra duelar com a mulher. Pronto, vou duelar com a curandeira dos caras lá do outro lado. Com esses aqui eu não vou duelar, não. Até que a gente tá indo bem aqui, mano. Não tá tão difícil não aqui. Ó os caras vindo pra cima aqui, que otários. Dando em área. Nossa, é single target. Pensei que fosse em área. Fúria vinculante. É no alvo inimigo. É skill de duelo isso aqui. Beleza. Tamo matando os arqueiros aqui. Ó os caras... Olha esse, cara. Se decide, maluco. Vai me atacar ou não? É muito engraçado, né? Beleza, mata ela. Matou. Mais um duelo bem feito. Tá todo mundo caindo pro duelo, mano. O duelo tá acabando com eles. É bem como... É por isso que Napoleão proibiu os soldados dele de duelar. Tava morrendo todo mundo. Vamos vir pra cá, pra cima agora. Esse aí não vai querer duelar comigo. É um covarde. Eu não vou mandar esse cara aqui junto pra porradaria. Eu vou mandar ele pra cá pra matar as gangues jaqueiro. Tá acabando. Esse cara vai perder fail. Vamos bater nele pra gente matar ele. Eu acho que a gente mata esse maluco. Ele tem um pergaminho que eu queria, hein? Clássico da devoção final. Não, não quero isso não. Isso é item dos turbantes amarelos. Tenho medo de virar um turbante e me converter. Recaptura aqui. Eu acho que eu consigo seguir os arqueiros dele pra não dar merda. Esse cara tá morrendo já. Já tá morrendo já ele, coitado. Será que eu consigo assentar ele com essa habilidade aqui? Não vai pegar nele, não. Droga, pegou no meu exército, velho. Pegou no meu exército a habilidade. Morre, maluco. Qual é o seu problema? Vou acelerar, galera. Acelera mais um pouquinho e vai... Morreu. Caramba, conseguimos. Gangue de lanceiro, gangue de lanceiro, fora da lei. Eu vou matar essas gangues de lanceiro aqui. Pra gente ter menos inimigo da próxima vez. Embora... Olha isso, cara. Quanto fora da lei, quanto a gangue de lanceiro é bastante, né? Bastante inimigo pra gente matar aqui. Esses caras aqui não precisam nem me preocupar. Esse cara não vai chegar. Provavelmente o cavalo dele é ruim. 46, 32... Tá morrendo bastante aqui. Na real não, né? Ah, tá morrendo sim. Ou tem duas unidades juntas, agora que eu vi. Gangue de lanceiro tá morrendo. Vamos matar os fora da lei agora. Ah, tá chegando aqui os dois. Acho que só esses dois é o suficiente. Não preciso ir atrás de... Ah, aquela gangue de lanceiro ali também é bom, que tá com 47. É sempre bom exterminar a maioria dos caras quando a gente pode, né? Porque esse cara vai fugir da gente. Com esse exército merda dele. E vai aparecer de novo em outro lugar. Vamos matar essa gangue de lanceiro aqui. Não precisa dizimar tudo, né? Mas... Saco mé, né? Arqueiro a gente não vai nem atrás. Porque... Os caras não vão dar conta da gente. Já mata tudo aqui. Pronto, acabou. Haha, de joelho, cuzão. On your knees, man. Aê, ganhamos bastante coisa. E o... Ele é camarada do Zangyan, esse cara aqui. Eu não sei se eu mato ele, se eu liberto. Cara, eu vou libertar ele porque eu quero grana. Fugiu. Hum... Liu Bei quer convidar o cara pra coalizão. Vou aceitar. Rejeitou. Nossa grana começou a diminuir. Nossa grana deu uma diminuída drástica, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar essa região aqui. É nosso. Vitória incontestável. Acabou. Aqui a gente meio que expulsou o Zanbao daqui. Aqui em cima em Bohai não tem o que fazer, tá? Aqui em cima em Bohai já era. Os caras vão tomar... Vão tomar aqui em cima e não tem o que fazer, mano. Hum... Cadê aqui? Item. Vamos ir atrás desse exército aqui e finalizar ele. Acabar com ele de uma vez. Vitória incontestável. Já delega pra lutar à noite. Já estrangula a mulher já. Mata ela. Acabou. Beleza. Renda. Libera que eu quero grana. Libera que eu quero grana. Dá pra atacar aqui essa revolta. Pronto. Vitória acirrada. Poxa, sério, mano? Eu acho que... Ah... Vamos delegar também. Que a gente tá com um replenish alto. E a gente perdeu pouca gente. Perdeu mais os guerreiros ali. Beleza. Olha a grana que a gente tá. A gente conseguiu muito dinheiro. Dinheiro era uma coisa que a gente precisava e a gente conseguiu pra caramba. Vamos pegar isso aqui. Resistência à fadiga. Esse cara aqui agora tá... Tá imparável. Seis mil de dinheiro é muito, né? É foda, mano. Aqui a gente tem uma guarnição poderosinha. Esse cara aqui vai tomar isso aqui. Esse cara aqui não adianta. Eu não tenho muito o que fazer aqui. Deixa eu ver o que a gente pode fazer pra construir alguma coisa nesses lugares aqui. Academia... Academia é ruim, mano. Preciso de economia. Preciso de dinheiro. Preciso de renda de comércio. Vamos começar a dar upgrade nas coisas aqui. Comida eu já tenho demais. Comida é o que eu mais tenho nesse jogo aqui. Deixa eu dar upgrade aqui nessa fazenda aqui. Porque eu acho que os caras podem vir daqui pra cá na minha fazenda aqui. E foi. Gastamos bastante grana aqui. Eu poderia ter recrutado alguém, mas a grana tá tão curta. Tá tipo tão curta. Que não rola. Não tem como. Mateng, eu não quero lutar com você. Deixa eu negociar um acordo contigo. Você me dá uma grana? Um pacto de não agressão por dinheirinhos, Mateng. Mateng, me dá dinheiro, Mateng. Beleza. Tanto ele quanto o Hansui, que é o maluco ali em cima, eles me respeitam agora. Negocia com eles um acordo aqui. Quero dinheirinhos. Me dá um dinheiro. Peraí, se eu conseguir dinheiro por turno? Peraí. Olha, dá pra conseguir pagamentos irregulares. Desse jeito, a gente sai da merda que a gente se encontra. 170 tá bom. Será que eu consigo com mais um? Vamos tentar com esse cara aqui. Negociar. Solicitar pagamentos irregulares. Pronto. Acho que a gente consegue. Olha lá. GG. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Beleza, a gente agora tá ganhando um trezentinho de dinheiro por turnos. Isso vai ajudar pra caramba, gente. E agora tem que destruir, terminar de destruir o território do cara aqui. Esse é o último território que falta do meu inimigo. Se eu derrotar ele ali, ele não volta mais. Nossa. O Ludir vai perder essa cidade aqui. Eu acho que eu vou esperar ele perder pra tomar pra mim. É dos turbantes amarelos isso aqui. Eu vou esperar ele perder pra tomar a cidade pra mim. Safadeza, né, galera? Acho que eu deveria recrutar dois lanceiros aqui com o Lubu. Pra gente ter lanceiros no nosso exército. Pronto. Tava faltando uns lanceirinhos, né? Vamos melhorar a alíquota. Aqui? Eu não sei se eu quero isentar de imposto, não. Vou deixar imposto ainda. Eu não quero que ele tome o meu território, né? O Liu B já mandou embora os caras daqui. A gente tá limpando o território por enquanto. Vamos passar o turno e ver o que que rola. Tomara que a gente não perca nada. Sacanagem, né? Sacanagem, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos lutar. A gente vai perder, tá? A gente não vai ganhar isso aqui. Mas a gente luta pra matar o máximo deles. Ok. Esse cara aqui tem que cair no chão. Eu vou fazer pelo menos dois generais dele caírem no chão. Né? Cair no chão seria, no caso, serem derrotados. Eu vou fazer com que pelo menos dois generais desse cara caiam e a gente consiga... Consiga dar um dano no maluco. Vem pra cá... Vem pra cá... Vem pra cá... Aqui na frente... É, a gente não tem escolha. A gente tem que meter flechada nos caras mesmo. Vai ter que ser aqui. Beleza, vamos lá. Caramba! Vamos acelerar logo. Acelerar. A gente vai apanhar. Ante cavalaria, versátil. Vamos colocar bem aqui na porta os caras separados. Eles estão dando a volta, né? Os caras são bem filha da mãe. Tá parado aqui, maluco? Oh, tá parado. Que cuzão. Eu queria ter uma cavalaria fraquinha. Pra eu poder invadir. Esse lugar é nível três, tá? Essa cidadezinha pesqueira. Ela não é nível baixo, não, mano. Ela não é fraca, não. Ela é bem forte. Ela só tá sem guerreiros à altura, né? O foda desses caras aqui... Esses arqueiros vão dizimar a gente. A gente é lanceiro. Eu nem tenho como ir pra cima dos caras, né? Oh, oh! Oh, eu vou matar esse cara. Eu vou matar ele. Vai dar certo, galera. Vamos lá pra cima. Vamos pra cima dele. É ele que tem que morrer. É o único que eu quero derrubar. Ah, tão curando ele, mano. O cara usou pregar. Filho da mãe. O cara usou conhecimento do corpo e pregar. Maluco? São habilidades bem roubadas pra se usar. Beleza. Os arqueiros vão matar alguma coisa. Eu acho. Nossa, os arqueiros são horríveis. Olha isso. Cai flecha em tudo, menos os inimigos. Palhaçado da porra. Mata aqui, velho. Vocês estão indo pra onde? A gente cercou ele. Olha isso. Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Vamos chargear. De cima pra baixo a gente tem mais dano. Aê, toma. Inimigo chargeando com o escudo pra cima é sempre mais fraco. Dá pra gente ganhar deles no charge. Não ganhar, matar, né? Mas... Jogaram os traps na... Ah, e tá morrendo. Esse cara vai morrer. Esse cara vai cair no chão. Será que eu ganho essa merda, cara? Não é possível. Eu não acho que seja possível, tá, galera? Ganhar isso aqui é impossível. Tô sendo bem sincero, mas... Enfraquecê-los é possível. Vamos atacar aqui. Ele vai voltar, esse cara. Nossa, tem... Ah, tem reforço chegando? Não é possível. Tinha reforços e eu não tinha visto, droga. Vamos dar uma volta aqui. E vamos tentar atacar. Ah lá, voltou. Voltou o cuzão, olha lá. Se esse cara usar o pregar... Ele enche a vida dele. Não é isso. Não é bom. Isso não é pra acontecer. Isso. Mata esses caras aqui. Não usa o pregar, mano. Eu vou atrás. Não, se eu vier pra cá, eu vou ficar cercado. Agora fodeu. Vem pra cá. Bate nesses fora da lei aqui, redimido. Eu queria matar um general, cara. Será que eu não consigo, não? Um generalzinho. Armadura e evasão. Esse cara tá bufado. Aqui a gente tá ganhando, mas a gente tá tomando flechada dos caras aqui. Eu adoro fazer essas batalhas quando a gente... Quando a gente tem... Como é que se diz? Quando a gente tem esses cercos aqui que a gente precisa diminuir o número dos inimigos. É muito legal fazer essas batalhas. Ali vão passar. Eu acho que não tem o que fazer. Vamos ficar aqui na frente. Talvez... Opa! Eles vão vir pra cá ou não? Vão vir pra cá ou não, esses caras aqui? Eu vou ali pra cima. Derrubar o general inimigo vai ser a nossa prioridade agora. Tentar fazer um ataque pelas costas também. Ó, vieram aqui os caras... Aí é foda, né, jogo? Meio que não tem... Ah lá, ele tá caindo. Ele vai cair, esse cara. Fugiu de novo, ele. Fugiu de novo. Vamos ficar aqui. Peraí. Ataque esses merdinhos aqui. Meio que não tem muito o que fazer aqui, né? Gangue de lanceiro, ela vai... Vai matar a gente daqui a pouco. Fora da lei. Fora da lei. Desertores. Tá tudo morrendo aqui. Dano é o que... Conseguir dar dano no cara, a gente conseguiu. Ele fugiu, né? Matar a gente não matou, mas... Fizemos o cara fugir. Eu queria ganhar essa merda. Agora eu fiquei com aquele gostinho de... De querer vencer, sabe? Quero vencer essa porra. Aqui é nosso, tamo ganhando. Vamos pegar na porrada aqui. Olha o que um grupo de camponeses não faz, né? Tipo... Dá um monte de lança na mão dos caras... Não, mas eu... Fica aqui. Vem pra cá. Se eu ganhar essa briga aqui, nesse montante aqui de inimigo, eu consigo... Eu consigo vir aqui pra cima com eles. Talvez eu consiga ainda. Tá funcionando. O charge pelas costas sempre é efetivo. Prende aqui. Ih, tá dando merda. Os caras tão debandando aqui. Sofreram muito dano. Vamos matar esses caras aqui. Faz fugir, caralho. Faz fugir. Tá indo embora. Aí, debandou. GG. Nossa senhora, não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso, velho. Eu não acredito nessa briga. Vamos vir pra cá. Captura essa torre aqui. Não sei se ajuda a recapturar a torre. Ah, não adiantou, galera. Não adiantou. Eles tão debandando, olha. Vamos só acelerar aqui. Nossos aliados vão debandar. Por que que os caras não tão andando aqui? Agora tá. Não tem o que fazer, não. Tá todo mundo debandando já. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas... Mas... A gente deu muito dano nos caras. Que era o objetivo central aqui. Objetivo central era dar dano. A gente conseguiu. Morre aqui. Ah, já era. Chegou o general. Esse é o problema, cara. Falta um comandante, né? Derrota acirrada. Vamos encerrar. Ah, derrota acirrada. O cara... Ah, o cara caiu, ó. A gente derrubou um general. Sansei quer se juntar à coalizão. Não rola. Ninguém vai querer. Ah, perdemos Bohai. Nosso pequeno povoado se foi. Junto com... Junto com um pouquinho da nossa renda. Mas acho que... Sendo sincero... A gente tá bem. Dá pra gente atacar esse filho da mãe no próximo turno. Eu queria atacar agora. Mas não vai rolar. Não vai rolar atacar agora não, né? É, o jogo não deixa a gente atacar agora. Eu pensei que a gente fosse ficar sem grana. Mas a gente tá ok. Bohai não é tão importante assim quanto parece, não. É uma pena que o cara vai voltar no próximo turno. Eu não vou poder bater nele agora. Por que que a ordem pública daqui tá tão... Ah, fervor. Fervor afeta a ordem pública. Isso é verdade. Vamos melhorar nossa economia. Continuar fazendo mercadão e tudo isso. O cerco aqui tá desgastando o meu aliado aqui. Será que eu deveria ajudá-lo? Não tem nem como atacar. O jogo nem deixa atacar. Agora que eu tô vendo. Mesmo que eu vá ajudá-lo, o jogo não vai me deixar dar um ataque ali. Então vamos vir direto pra cá. A gente divide as forças. É muito melhor. Ah, olha isso aqui. Um exército bem ok. Dos inimigos aqui. Vamos fazer uma emboscada. Talvez eles ataquem a gente. Eu só quero tomar isso aqui, mano. Talvez não dê pra tomar nesse vídeo, galera. Bom, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque... Deu pra fazer uns avanços bem interessantes aqui. Acho que eu consigo recrutar mais um lanceiro. Pronto, recrutei mais um lanceiro aqui. Eu acho que eu vou tá fazendo o seguinte. Na capital... Eu vou tá tirando um pouco essa infraestrutura aqui de comida. E focando em economia. Mas eu tô pensando ainda. Porque o fervor pode tá alto aqui. Mas tá baixando. Aos poucos. Ó, o Yuanchu tá em guerra com o Ludin. Yuanchu é meu inimigo. Então que se foda o Yuanchu. Eu odeio o Yuanchu. Ele me... Ele me tra... Ele tentou me trair. Então ele que se foda. Eu não tô nem aí. Beleza? Bom, galera. Até o próximo vídeo, então. No próximo vídeo a gente vai tomar... Essas terras aqui dos caras aqui. E ver o que que rola, tá? Obrigado. Tchau.